WMLC, vai que vai Então levanta a mão pra cima quem tá aqui, famiga Chega, chega, quero ver Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip, hip Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip, 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 hip Vou gastando meu miolo, minha mente é de tijolo Cada verso que eu preparo, eu construo meu castelo Não vou citar terceiro, não quero nem ter terceiro Não preciso disso, vou tentar vencer de dois a zero Eu ataco, me destaco e carrega isso no peito Passo isso bem feito, sempre máximo respeito Sem vício de linguagem, porque a ideia nunca acaba Já larguei todos meus vícios, meu vício é só a palavra Ei, você vai ganhar de dois a zero? Pra ser sincero, eu só te espanco com sentimento O mal do presunçoso é o egoísmo E com você percebi que é a falta de talento Sacou? Então não se permita Na rima tá ligado, que calado o cara fica Meu parceiro, eu vou ter que te explicar Eu quero o melhor resultado, quer pra mim melhorar Isso é ganança, não presuncia Meu parceiro, vou levando Por isso mesmo você não acompanha o raciocínio que eu tô te entregando Você quer ficar melhor? Vou te dar o papo reto Treine igual Lebron, não fale merda igual Crack Neto Sacou? É isso que eu te falo nas melhoras Quer ficar bom igual eu? Estude 10 mil horas Cê estudou 10 mil horas, então parabéns Mas mesmo assim tô vendo que de conteúdo não vem além Na falta de talento é o que cê disse, moço Eu nunca tive talento, se faltar talento tem o esforço É claro que eu tenho esforço nesse jogo Mas como eu te falei, o esforço que faz o jogo Cê tá ligado, o bagulho não é ruim? Cê acha que o Michael Jordan, o esforço fez ele saltar assim Ixi Maria, certo família? Essa é a cena final daquela double-tree pesada E agora, jurado, certo? Vamos lá na mesma fita, né? Quem passa pra final É o primeiro round de verdade, me perdoa Então vamos lá Mesmo assim, a bola é com vocês Em 3, 2, 1 2 a 0 2 a 1 para LC, certo? É isso, 1 a 0 2 a 1 para LC e 1 a 0 aqui no round LC Certo, DJ? Vamos que vamos, freiteira É nóis Valeu DJ Zaque, máximo respeito Então vem assim, então vem assim E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip-hop, hip-hop E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip-hop, hip-hop No beat do Cisseita Sentia de causa e devoção Como cê pede hip-hop Se cê não sente ele no coração Pra mim isso não é uma agressão física Te bater pra mim é só uma agressão lírica E eu sei que tem mais um verso que eu termino Cê sabe, meu mano, que nessa rima eu assassino Te mostro e aposto, causando logo o seu fim Minha rima é lírica, tipo um feat do É a Menil Rakim Suave, 50 cent, cê tá com as suas agressões É porque me perguntaram 51 as questões E eu só tive uma resposta pra falar pros moleque Em meio tanta questão, a sua resposta é o rap Então calma, tenho mais uma Meu parceiro pouco importa Quer falar de basquete, me jogaram na zona morta Fique minha depressão no desaponto Mas quando eu parei na zona morta Eu fiz uma cesta de três pontos 51? Se acostuma Se cê tivesse tanto é saber que o nome da música é 21 Sacou? Você errou no verso, não é prog? Quer julgar que você desafina, não é ou nem te doce? É 51, némo? Vou fazer meu free Sabe por que é a contagem? Porque é 51 antes e eu já bebi Aê! Por isso mesmo eu falo pra plateia Que beber só que não agredir sim é uma boa ideia É isso mesmo, então sape com a sua cevada Só que não vem pra a ideia errada Porque tudo que eu faço é com devoção Tipo o clipe dessa música, eu escondo meu dinheiro no colchão É, você esconde no canchão, cê veio na correção Só que cê não é um bom professor e não passa a visão É bom pra corrigir, eu assumo Só lembra que o professor que só corrige quem tá errado Não aprende com o aluno Faz barulho aí, certo família? É isso aí mano, agradecendo desde já Certa atenção de todo mundo aí que tá acompanhando o trabalho A todos os MCs mais uma vez aí, chegaram pesado Certo jurados, esse segundo round vai ficar como? Fala pra nós em 3, 2, 1 2 a 1 pra WM E aí família, muita vibe, mão pra cima quem tá aqui Vamo jogar energia daquele jeito Isso tudo junto do meu flow, meu parceiro dá o zoom Eu lembro que não era 51, cê falou que era 21 É 21 questões, eu tô no plato, tudo um 21, se cê errar cê sabe que vai matar um Faça o flow, dessa forma tô entregando o meu show É assim que eu aprendi, é dessa forma que eu sou Encaixando nesse beat como se fosse um amante Só que você é amador, apenas iniciante Se atirar vai matar um, seu freestyle não é opaco Você é amigo do Eminem, errou, atirou no saco Sacou? Tá ligado? Não, não é o desejo O amigo do Eminem, o mano chamava queijo Mas tá ligado que o verso não é próprio Cê é loco, te mato, te chamo fraco de papadoc Tem mais uma rima e te prova o Night Miley Que eu sou o Tech Nine, você é ruim de freestyle Atirei no saco, não vou ter filho, é foda Mas pra que uma criança no mundo, se esse mundo é uma droga Então cê pega na resposta, não aguenta Cê pode botar o tema que o WM sustenta Na rima sua eu sinto dó, eu não tô só Reclama pra caralho e faz o que pra ser melhor? Caralho, é isso, cê não constrói uma nova vaidade Cê só constrói na própria dualidade Cê quer que eu falo o que eu faço pra ser melhor? Eu tô em milhares Eu rimo no metrô pra levar meu freestyle pra vários lugares Alcançar pessoas que eu não conhecia E poder falar que no Brasil inteiro não existe só uma periferia Não existe só uma periferia, tem todas E dentro delas, claro que tem Mestre Yoda Eu concordo com você nessa linha Que engraçado, o MC de trem de rap é guardinha? É guardinha, cê que tava corrigindo Menino, cê não consegue entender esse hino Olha só, cê falou de Mestre Yoda, quero que cale a boca Do lado negro, cê só um branco na forca É o lado negro, tipo RZO na sensação Cê me sinta em metrô e eu vou super voando com Sandrão Como se fosse aquela música do trem Eu não pacifique, te mato no estilo Butem Certo Certo, certo Aí, tá daquele jeitão, certo? É, né? Cada vez vai se lapidando e ficando pior, tá ligado, né? E aí, jurados, vocês decidem Esse foi o terceiro round pesadíssimo, certo? Da semifinal E aí, como é que é? Cês querem dar o salve? Vai lá Em 3, 2, 1 E depois vocês podem comentar, se quiser Vamos lá, então Em 3, 2, 1 Certo 3 a 0 Para o LC LC pra próxima fase É isso, LC na próxima fase Certo